Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora Rainha. Trata-se de uma comemoração colocada na oitava da Assunção da Virgem Santíssima, em que nós contemplamos aquele que é o quinto mistério glorioso, ou seja, a coroação da Virgem Maria como Rainha do Céu e da Terra. O Evangelho que nós proclamamos hoje é o Evangelho da Anunciação. O anjo, o anjo Gabriel, vindo da corte celeste, ele se admira com a quantidade de graça que Deus derramou no coração daquela pequena menina de Nazaré. Ele diz, Haire keharitomene, ave cheia de graça. Ou seja, a quantidade de graça que foi derramada por Deus na Virgem Santíssima, lá no útero de Santana, quando ela ainda era um pequeno ser, a quantidade de graça que foi derramada ali foi muito maior do que toda a graça que Deus derramou, derramaria ou derramará nos anjos e nos santos todos juntos. E é assim que, por causa desta graça, que Maria teve uma capacidade imensa de amar a Deus. Vejam, a humildade de Nossa Senhora, ela é, digamos assim, inversamente proporcional à sua grandeza. Deus fez questão de esconder a Virgem Santíssima dela mesma. Fez questão de que ela não notasse toda a sua grandeza. Se nós olharmos os evangelhos, nós não iremos ver nem de perto aquela mulher vestida de sol, cheia de glória, coroada com doze estrelas, que se encontra ali no capítulo 12 do Apocalipse. Muito pelo contrário, nós vamos ouvir sempre a humildade dela. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. E, exatamente nesta humildade, nessa pequenez, ela que recebeu essa quantidade, assim, inimaginável de graça, tornou-se imensamente capaz de amar a Deus. Por que é que eu estou dizendo isso para nós entendermos a festa da coroação de Nossa Senhora como a Rainha do Céu e da Terra? Por que? Aqui, neste mundo, o que nós temos é a graça. A graça é a capacidade que nós temos de amar Deus. E Maria recebeu uma quantidade inestimável de graça com a capacidade inimaginável de amar Deus. Por isso, agora, no céu, quando esta graça derramada aqui na Terra chega lá no céu, ela se transforma numa coisa chamada glória. Ou seja, ela é a mais gloriosa de todas as criaturas. Ou seja, depois da glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, nós temos a glória de Maria. E a glória de Maria é tão incomensurável que ela, sozinha, é maior do que a glória de todos os anjos e todos os santos juntos. Para você ter ideia do que é que nós estamos comemorando, deixa eu explicar para você através de uma comparação. Vamos imaginar os astros do céu. Nós temos o sol. Bom, evidente, quando o sol aparece no firmamento, tudo empalidece. Ou seja, todos os astros desaparecem porque fica somente o sol. Então, quem é o sol? O sol é Deus. Mas, se nós deixarmos Deus e olharmos só para as criaturas, ou seja, para os outros astros, na noite, toda a luminosidade das estrelas que estão no firmamento, até da nossa própria galáxia, ou seja, da Via Láctea, ao nosso ponto de vista, todas essas luzes juntas, todas essas estrelas juntas, elas não chegam aos pés da luz, da Lua. A Lua cheia é esta realidade gloriosa. Então, para entendermos, a glória dos anjos e dos santos são as estrelas. A glória de Maria é a Lua. A glória de Deus é o Sol. Em momento nenhum, nós queremos aqui comparar a glória de Maria com a glória de Deus. Muito pelo contrário. A glória de Maria vem de Deus, assim como a luz do Sol é aquela que dá luminosidade à Lua. Ao celebrarmos a coroação da Toda Santa Mãe de Deus como Rainha do Céu e da Terra, nós estamos, na verdade, dando glória a Deus, que fez brilhar a Sua glória nesta menina que humildemente viveu aqui a graça. Neste mundo, ela viveu a graça, a capacidade de amar. E por isso, por esta capacidade imensa de amar, hoje nós vemos uma glória imensa lá no céu, gloriosa, coroada de esplendor, como diz o próprio Apocalipse. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.